Meus queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal VDC O canal que a gente filma os nossos dias O canal que a gente faz o resumo dos nossos momentos, dos nossos dias, da nossa semana E posta aqui no Youtube pra vocês Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui pra não perder mais nada que a gente postar daqui pra frente Hoje é a inauguração do Youtube Space Rio e eu vou mostrar tudo pra vocês Bora! Estamos em temporada de casa, pra em casa E se os polícia passam num macho a desembaça Todo tempo passei batindo o guerreiro da massa Fala meus peixes A blogueira Os influencers digitais estão chegando no evento atacam mais uma vez Hoje é a inauguração do Youtube Space Rio, como eu falei pra vocês E claro que a gente vai prestigiar, lógico Claro que a gente vai ser convidado porque a gente vai digital influencer Então vão ter vários youtubers aqui do Rio A maioria a gente já conhece, vamos poder rever todo mundo que a gente já conheceu em outros eventos Provavelmente vão ter pessoas que a gente não viu, sei lá A gente vai filmando tudo pra vocês É nóis, vamos entrar no evento e vambora E é isso, e é isso aí E eu tô bem gatito, pode falar Manela também, tá bem gata A Deus também, tá bem gatão Eyes in the sky, gazing far into the night I raised my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through 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 E aí, está muito bacana aqui, várias pessoas que a gente não conhecia, o Lube está aqui, um fofo, já conversou com a gente, Gil Baltac, que eu não mostrei pra vocês, Kids Fan, tem mó galera aqui, chegou o Porto dos Fundos, chegou mó galera, tem muita gente aqui bacana, Augusta, nossa, eu vou tentar falar com todo mundo aí pra vocês, eu vou tentar não falar, deixa eu tirar foto aqui, que eu vou pedir pra ele dar um alô com vocês, e aí, adora, falando com o Luba, então tem muita gente aqui, cara, está bem bacana, tem alguns youtubers que eu não conheço, mas tem vários aqui, a maioria a gente conhece, tem muita gente bacana aqui, jovem nerd, nossa, muitos estão mais legais, e eu vou mostrando tudo pra vocês, certo? O espaço é muito bacana aí, vocês já viram alguns takes aí, e o Manu também aqui na Influenza, aqui devagarinho, conhecemos a Kim, Kim Rosa Cuca, conhecemos várias pessoas, é Manu, mas não, ela é meio paradinha, né, não tá vendo? Tô de bola, mas tá maneiro pra caralho. Oi, meu tio, que eu não vi o... Oi? Você chanta, meu tio, que eu não vi. Ah, cara, eu sou fã mesmo, eu sou, tô muito fã. Pô, tamo aqui ainda, agora chegou aqui o Reynold, pra quem não conhece, porra, o cara é um maneirasso de pegadinha, o vlog. Por que que o mendigo não veio, cara? Porra, o mendigo ele não ia se adaptar aqui, ele ia começar batendo as pessoas, e ele também começa a fazer o seu bobo intermédio. Exatamente. Trabalha pra ele, tá muito maneiro, conhecia, não conhecia, já acompanha, já acompanha há anos, cara, o Reynold, já acompanha há anos. Eu cortando, sem querer. Não, pode ir, pode ir. Não, depois você cortou. Não, o palavrão que eu não deixo, é que eu não xingo. Mas, enfim, tá muito maneiro aqui, já anoteceu, olha que boa, sinistra. Tem muita gente aqui que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer hoje, o Reynold é um deles, e tá show de bola, o que que tá achando? Muito bom, muito bom. É difícil acostumar a não xingar, né? Muito foda. É, eu boto só um mutezinho, mas é isso aí, galera, segue o vídeo. Essa pessoa foi uma grande inspiração pra eu começar, e vocês sabem disso. Muito legal. Eu sou tímido, eu sou tímido. Não, é sério. Obrigado. Pusta, agora você aqui também. Eu sabia que era pra cá. Eee, também, grande inspiração, muito maneiro. Muito maneiro eu poder conhecer pessoas que inspiraram a gente a trabalhar com isso. Obrigado. Exato, sério. Ele chegou, eu fiz. Ah, ele sem gosto de mim. Vem vindo hoje. Ele chegou a ir se topar. Muitosono. E ali chegou a ir pra cá. Saiam? E aí, não vai poder maisbek. Ele chegou a ir pra cá, ó. Vem, alterou. Cleio! Vamos lá fora pra começar melhor. Tá rolando um showzinho agora E tá show de bola, tá muito legal Vlogs dos vlogs dos vlogs Sempre em evento de YouTube são os vlogs dos vlogs Gusto aqui, na Cardoso, Ruba Tá muito legal, muito maneiro Poder conhecer pessoas que a gente admira E serviram de inspiração E eu já repeti isso várias vezes nesse vlog Mas é realmente muito gratificante Muito legal mesmo Tá rolando um showzinho ali Socorro Já capturou algum pokémon aqui, cara? Nessa lagoa? Deve ter vários Provavelmente, boa ideia Legal Show de bola Vai todos A lua, que linda, gente Tá muito maneiro esse evento Tudo bem? A Carol A Carol tietando luva É uma foto? É uma foto Não zoando aí o meu passado de banda De que eu era emo Não, cara, aqui, ó O do YouTube aqui, o emo raro das trevas Está aqui comigo Pode zoar ele agora O pior é que eu sei inserir no canal dos caras aqui Faz 10 mil anos Eu conheci Eu conheci Porque eu cliquei nos mais populares E tava lá Matei formiga Aparece O lado da alegria O lado da alegria Esse aqui é um mendigo que tava aqui Apareceu Mas não liga não Isso aí é É a córdia do YouTube Minimin melhor pessoa Enfim Aí eu conheci o canal Porque eu cliquei lá e vi Aí comecei a assistir tudo Então, mano Deixa eu explicar É que a galera acha que eu devo assistir só humor negro Tá ligado? Mas não Eu gosto de coisa pura, cara Eu gosto de coisa que não tenha maldade Gosto de YouTube, Minimininho É, tem Não, não Tinha assim, falando assim Pega a mão É, para Pega a mão Pega a mão É que eu assisto coisa que não tem maldade Eu não gosto Por exemplo Family Friendly É Tipo, tu vê da pena Tu assiste da pena Tu fica bolado O cara só fala de desgraça Eu quero ver coisa boa Eu acho que é pessoa falando de coisa boa Daí eu conheci a Manuela um dia na Home E aí eu conheci você Eu falei Olha esse maluco aí Cara, foi muito tempo Foi muito tempo Mas deve ser os momentos aleatórios Ah, tá É até alguns vídeos melhores momentos É, tipo aqueles momentos aleatórios que vocês fazem e tal Aham, aham Blog mesmo Aí eu vi esse maluco aqui Eu falei Caramba, esse moleque aí deve ter bando, cara Eu tive, tive É lógico, pô Eu tenho bando ainda hoje Eu tive, tenho bando ainda hoje Pô, mano Mas prazerzasco conhecer esse canal Vamos juntos É nóis Gente, gostou Estou fudendo aqui A gente tá fudendo aqui Nossa história Lá, lá Fudendo Não faz nada Fudendo, eu falo Pode, eu falo Fudendo, vai lá Fudendo, vai lá Fudendo, vai lá Assim A gente é influência Vou cantar na minha câmera por aí Vou cantar, vou cantar Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração, segundos, vejo o mundo e diz Vou cantar, vou cantar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Vou cantar na minha câmera por aí Mas um dia um dia vai abandonar Tem gente que tem cheiro de moça que eu me amo E eu tenho futebol de toda manhã Você tem tudo, você tem tudo As meninas tudo chorando ali no lado Mas que um dia eu sonhei e eu ganhei E a mulher já tinha um anjo que eu não vi Eu cantaria tudo Eu troco que as estrelas restaram com você Faz tudo o que você quiser E se você quiser Te dou eu sobrevore E se você quiser De novo eu não sei Você nem quer Você nem quer Você nem quer E a presa de uma gerruz Eu morreria tudo Ah, pessoal cobrindo, a mulher Eu tô com o meu pente, pro pente no céu Eu tô com o meu destino Eu tô com o meu pente no céu Eu tô com o meu pente no céu Eu tô com o meu pente na sua Eu tô com o meu estrelas Ele já te mudou Não é tudo o que você quiser E se você quiser Te vou só ter óbvio É tudo o que você quiser É tudo o que você quiser É tudo o que você quiser Tô aqui com uma pessoa que é inspiração de volta a mim É excelente É caralho, vamos juntos Afinal estamos aqui, graças a eles Eu tenho certeza de que todos nós aqui Oi, e aí, galerinha Eu tenho vários amigos de vocês Quero conhecer todos É vlog, é um corte, é uma caixaça Que vocês estejam gostando dessa festa Que eu estou fazendo todo o carinho A inauguração de uma coisa muito importante Eu acho que Sem dúvida, youtuber hoje é uma produção Incrível, serve as pessoas Gente, eu tenho um método Eu tenho um método Eu tenho um método Você foi maluco, é maneiro Obrigado, é bom Eu tenho um método Olha o seu fenômeno Você veio por aí Ai, safada A gente tá aqui no meu dependo, moleque Muito maneiro Você tá maluco Ativei pra água Estamos aqui agora Encontrei aqui a Manuela Tela Olha o meu amigo Gente, pra quem não conhece Essa aqui é a Manuela Tela Ela grava vídeos com o maluco mais lindo No YouTube e tal de Luana Vista que eu nem conheço Só que não, né Obrigado, você é muito simpática Estamos aqui também Ele é famoso no Instagram Na metida da madrugada Tá bom, senhor Vamos ali pra pista Tchau, tchau, tchau Dá, 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 dá Já entra Junto com a vida E foi lá pra pra gente Pega, pra te manter Pega, pra tu E foi descarte Ela ficou animada Vai lá E foi descarte Ela ficou animada Agora caiu Caralho, vai, 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 vai. Ó o bandido da matemática, bandido da matemática. Agora abriu a pista, acabou o show do La Santana, agora é só na pista. Muito maneiro! Gente, estamos ao vivo no Instagram e aqui no vlog também, ó. Tá genial aqui dançando, Tociello, Camila Loures, ó. Camila Loures! E aí galera! Tociello tá aqui, tá muito maneiro até aqui. Agora que eu fui me receber. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela só queria. Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela só queria. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela só queria. Nossa! Começou a batalha de hip hop aqui no bagulho, velho! Olha isso! Vai, Mini, vai, Mini! Você, você agora, vai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu sou o hashtag Lada de Estrela. Dá o Lada de Estrela! Vem, 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 vem! Vai, vai, vai! Que é o próximo! Vai, Mini, vai! Vai, Mini, vai! Vai, Luda, vai, Luda! Vai, Luda! Vai, Luda! Vai de novo! Uhuuu! Fala, meus peixes! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje já é mais um vídeo de festa de YouTube! Risos! Hoje é o YouTube FanFest Rio de Janeiro A gente veio aqui ontem, vocês viram no vídeo passado aí E hoje estamos aqui de novo No dia seguinte Ontem foi festa só para os YouTubers Só para a gente Beleza? Aí Hoje é o YouTube FanFest E a gente está chegando aqui agora Para curtir Essa festa maravilhosa Bora? Aí vai ser maneiro Vamos ver como é que vai ser essa festa aí hoje E é isso Aí ó Chegamos Eee Estou finalizando esse vídeo aqui Dois dias depois gente Ontem foi a FanFest Eu não gravei nada lá Eu entrei na FanFest Depois desse evento aí No dia seguinte Teve aí o YouTube FanFest Que eu também fui Cheguei a começar a gravar um vlogzinho Mas Mas é Eu quis sair Quis ir embora Não estava um clima muito legal Entrei e tal Aí eu estava muito cansado também Fiquei 5 minutos na festa E fui embora Nem assisti o show do Safadão Nem do Kevinho Na FanFest E hoje já é Peraí Estou perdido no tempo Esse vídeo que vocês viram Foi da inauguração do YouTube Space Aí dia seguinte Teve a FanFest Que vocês viram que eu dei um takezinho Chegando aí Mas saí Logo depois de sair E hoje já é o dia seguinte Então estou finalizando esse vídeo aqui Queria dizer para vocês Que eu fiquei muito feliz De conhecer muitos youtubers lá Que eu gostava muito Gusto Luba Cossiello Foi muito legal O show do Los Santana Pô ele pegou minha câmera Foi muito maneiro Depois do Los Santana Teve o show do Thiaguinho também Enfim Fiquei muito feliz E é isso pessoal Deixa seu like aí Esse vídeo ficou muito legal Cheio de youtubers Pô o Los Santana pegou minha câmera Só para o Los Santana Pegar minha câmera Vale seu like Beleza Eu ganhei uma plaquinha também Todo mundo ganhou uma plaquinha Na inauguração do YouTube É uma plaquinha vermelha Depois eu posto foto dela No Instagram Bem bonita O marido dos youtubers Já postaram foto dela Vocês já devem saber É uma plaquinha vermelha Assim Meio de vidro Ficou muito legal Estou almoçando aqui Finalizando esse vídeo Estou editando e almoçando Para vocês E é isso Deixa seu like aí Se inscreve no canal Se você não me conhecia E falou Peguei contato de alguns youtubers Lá no WhatsApp Quem sabe a gente não marca aí De gravar junto Quando eles voltarem para o Rio Beleza Beijo E tchau